E com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do turismo regional, aconteceu hoje, aqui no Campus 2 da Fevale, o 10º Fórum de Turismo e Gestão Pública. Confira na reportagem. O turismo no Rio Grande do Sul teve um crescimento na oferta de eventos turísticos de 12%, enquanto que a média nacional ficou em 5%. E são eventos como o 10º Fórum de Turismo e Gestão Pública que qualificam a oferta do turismo gaúcho. Um fórum como esse é fundamental porque a gente pode ir avaliando o que já se avançou e já fazendo o diagnóstico do que precisa ser feito para alcançar e poder propor metas novas a longo prazo. E é fundamental também porque organiza a região, organiza o setor, também dissemina informação, que é fundamental para esse segmento. Em ano de Copa do Mundo, a preocupação com a qualidade da oferta do turismo é algo que vem sendo trabalhado há bastante tempo. Em 2011, a gente fez um processo de conferência onde a gente ouviu tudo o que as regiões tinham a dizer e quais eram as necessidades. A partir de 2012, 2013, a gente já começou com a execução de projetos. A gente tem projetos de receptivo, tanto na linha de fronteira quanto em Porto Alegre, projetos de sinalização turística, pensando no bem receber, no acolher o turista que está chegando no nosso estado por conta da Copa. Então, o turismo do Rio Grande do Sul, ele vem tendo saltos importantes, tanto da iniciativa privada, com diversos investimentos, como do poder público também. Desde a primeira edição do fórum, a coordenadora do curso de turismo da FEVALE percebe um avanço no mercado de turismo da região. Olha, é perceptível, por exemplo, na parte da governança, a construção das regiões, as regiões turísticas, a forma como os municípios estão se agrupando, a existência, a criação, a tua serra tem mais de 20 anos, mas a criação de novas agências de envolvimento, como é o exemplo da Anturvales, ver mais pessoas discutindo de uma forma integrada o turismo. Esta percepção é compartilhada pela diretora de turismo de Campo Bom, que vê na posição estratégica da região, que fica entre a capital e a serra, um nicho de mercado para a economia regional. Então, a importância deste momento de fórum é justamente, além de ressaltar a importância desse turismo para a nossa região, é mostrar aos nossos gestores o quanto nós precisamos desenvolver isso e o quanto nós já desenvolvemos e que juntos conseguiremos fazer um ótimo trabalho.